A Justiça suspendeu a remoção de 32 boxistas instalados no camelódromo de Prudente. Essa decisão, gente, vem depois que o Ministério Público apontou possíveis irregularidades nesse procedimento. Só para a gente lembrar, em fevereiro desse ano, os fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico notificaram os boxistas sobre o prazo para deixarem o local sob a pena, inclusive, de cassação da licença de funcionamento e também lacração do estabelecimento. A ordem de desocupação atendia a uma determinação judicial que obrigou a Prefeitura a reduzir o número de boxistas instalados no camelódromo. A Prefeitura anunciou que a relocação desses comerciantes em um espaço improvisado ali iria para o Tanel Abude, que é o viaduto ali que está na região central. Bom, agora o Ministério Público cobra explicações da Prefeitura sobre os verdadeiros donos dos boxes. Cobra também detalhes sobre as obras temporárias e quais foram os critérios usados para o cadastramento e as notificações de quem estava irregular. A Prefeitura tem 20 dias para responder, viu? A gente foi atrás aí da administração municipal, eles disseram que não foram notificados oficialmente e que só vão comentar o caso depois disso. A gente foi atrás aí da administração municipal, eles disseram que não foram notificados.